Escute meu amigo, quero falar contigo mais uma vez Não desmerecendo outros políticos que tem por aí Mas quero falar de um homem, um simples metalúrgico Que nasceu pra vencer Sempre bombardeado pelas grandes mídias Quase sempre sem merecer Este nunca aceitou ter tantas desigualdades em nosso país Então surge a ideia de ser presidente e ele chegou ali Lula chegou ali Lula chegou ali Mostrou ao mundo inteiro e a nós brasileiros Que sabe governar nosso país Lula chegou ali Lula chegou ali Mostrou ao mundo inteiro e a nós brasileiros Que sabe governar nosso país Hoje se repete e as grandes mídias não cessam de Lula perseguir Tentam sujar a imagem do maior presidente que teve em nosso país Mas Lula reaparece com fé e coragem Ele vem aí Ele vem aí Lula vem aí Lula vem aí Lula vem aí Mostrou ao mundo inteiro e a nós brasileiros Que sabe governar nosso país Lula vem aí Lula vem aí Mostrou ao mundo inteiro e a nós brasileiros Que sabe governar nosso país Que sabe governar nosso país Amém